Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na multi é simples e rápido, você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora E ainda concorre a jogar comigo, vem pra multi! Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês E hoje a gente vai roletar aqui 300 caixas da atualização DDB, cara, que essa atualização tá muito foda Caixa DDB 3 e caixa DDB 4 Já vou dizer pra vocês que da caixa DDB 3 eu quero a 9A e da DDB 4 eu quero a K74 Eu acho que vai dar pra pegar bem mais, mas vamos ser pessimistas pra que se vier as armas a gente fique feliz assim com a novidade, beleza? Como eu já disse nos outros vídeos galera, com certeza eu vou pegar essa adagas e o machete Porque normalmente a minha conta tem muita facilidade pra armas brancas galera Isso eu já tenho de prática do CF, eu já sei que normalmente quando tem arma branca ela sai primeiro, entendeu? Ou então só sai ela as vezes, né? Mas vamos lá, vamos ser otimistas Eu tô querendo aqui a 9A pra dar aquela pelada violenta, né? E a K74 Vamos fazer aquele esquema que a gente sempre faz Abre 15 e vai pro manual Ah, lembrei agora Me falaram que O servidor bom pra ganhar arma É o Honra 3 Agora que eu lembrei, eu tava roletando aqui E tinha esquecido desse detalhe Honra 3 Vamos tentar roletar aqui nesse servidor Caraca meu 88 e até agora nada Rodada especial Especial de nada meu amigo Vou deixar automático aí, vai Vou deixar passar de 15 no automático Nada 15 Barret Aí sim moleque Eu tinha esquecido da Barret galera Pô, Barret eu curto pra caramba Já tenho várias Barret Então Vamos que vamos Vamos continuar Vamos lá Vamos dar uns toquezinhos aqui manuais Dá uns toquezinhos aqui por fora Que sempre funciona esses toquezinhos aqui por fora ao redor Dá aquela Aquela estreifada aqui por fora Qual era a arma que eu tinha dito que ia querer ganhar? 9A Barret 9A já tá de boa Se eu ganhar essas duas Eu não quero Não quero a pistola Cara A pistola ali é muito fraca O dano dela é muito fraco Eu não curti Mas se vim é De graça né Formar um kit E tal Uma parada dessa A gente pega né A gente pega Agora vai ser 15 automática Pra acabar Caraca 99A Poxa Nem a Adagas que eu falei Que ia ganhar Não tá vindo Que é isso Cara Veio só Barret Mas a Barret já tá valendo Eu só não disse que queria Barret Galera Porque eu já tenho 500 mil Barret Mas Barret é um dos itens mais fodas Que tem nessas caixas aqui Dos itens mais topzeiras 5 Caramba Meu amigo 3 2 1 É Eu acho que vai vir não Vai vir ou não Mas tá bom Mas tá bom Vou transferir aquele Barret Então aqui Raro Bora já começar Com o pé direito Aqui já Com a rodada especial Nessas caixas aqui Vamos roletar Uns manuais aqui Bem rapidinho Bem rapidinho Bem rapidinho Eu acho que roletar Nessa parada De roletar em servidor Não rolou não Só ganhei uma arma Com 150 caixas Foi péssimo Essa média Essa média 150 caixas Pra ganhar uma arma Tá horrível Moleque A KDDB A K74 A K74 A K74 Já começamos bem Já Já vamos começando bem Aqui Vamos dar aquelas Estreifadas Aqui Eu gosto de roletar Assim Feito malucão Feito malucão Já ganhei a arma Que eu falei Que eu queria ganhar Aqui ainda tem Sheetek Já que eu já ganhei a K Eu vou partir agora Pra escolha da Sheetek Eu queria ganhar a Sheetek Também Porque a Sheetek É brabo Nessas Vamos lá Será que vai sair Mais alguma coisa? Vamos lá Bora meu filho Sai mais alguma coisa Tá muito magrinho Esse placar Só duas Normalmente eu pego Três ou quatro Na atualização Ganhei os melhores Pelo menos isso Diminuiu a quantidade Mas aumentou a qualidade Mas aumentou a qualidade Quase Ficou ali na pontinha Do Do canhão Ali Sei lá Do cano Do revólver Treze Vou parar Vou parar aqui Vou parar aqui agora Vou me ensinar aqui Esse mercado aqui Como é que funciona Jogar uns manuais aqui Machete DDDB BBB Moleque Aprende aí Porra Machete Pelo menos três Eu tiro Falei Eu falei Será que sai Cheitec Nessa caixa Eu acho que não tem Nenhuma pistola Se tivesse Alguma pistola Acho que seria Interessante A gente ganhar Pra fechar um kit DDDB Mas não tem Vai 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 Meu filho Vai Meu filho Vou roletar Umas manual aqui Vou roletar Umas dez Aqui Manual Vai Rapidão 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 Pode ganhar Arma Rápida Esse negócio De tá Roleta No cem Roleta No cinquenta Não Tem isso não Roleta Toda assim Violentamente Logo Estupro Coletivo Vai Só cai ali Caraca Meu amigo Não vai sair Mais nada Não É sério Isso Quase Vamos lá Vamos lá Quero ganhar Mais uma arminha Só mais uma Só mais uma Vai 14 13 12 10 E vai Acabar 8 Vou roletar Manual Essas Aprende Com quem sabe Aprende Com quem sabe Como ganhar Uma arma Nas últimas Cinco Caixas Nas últimas Cinco Caixas Vai É Não vai rolar Mais não Rodado Especial A última É rodada Especial Cara Tem que Ganhar Essa última Não ganhei Porra Nenhuma Não ganhei Porra Nenhuma Como eu tenho Ticket Adicional Eu vou Pegar uma caixa Aqui Uma caixa Boa Vai Cara Eu tentei Ganhar Essas armas Aqui E eu não ganhei Eu acho que as armas São tudo ruim Mas Só pra Até Tá ligado Eu tenho Quinze Ticket Eu vou Comprar Os quinze Vai lá Vou tacar Tudo no automático Aqui Vai Bora Amigão Caraca Olha na pontinha Quade Camo Essas caixas Quade Camo Não tenho Nenhuma arma Dessa Quade Camo Queria Queria Se possível Tá ligado Mas galera Foi Foi bom Ganhei Machete Ganhei A K74 E ganhei A Barret Vamos ver se eu tiro Alguma coisa aqui Nessa squad Camo Mas pelo jeito Não vai dar Não vai dar Não foi Não foi dessa vez Parabéns Eu não ganhei nada E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar Não esquece de deixar o seu like Aqui é o meu baú Eu ainda ganhei três armas hoje Meu baú Já tá muito bom Eu acho que eu devo estar com umas 50 MNs Aí já Ou mais Eu não contei Tá com muito tempo que eu não conto A última vez que eu contei tinha 30 e poucas Mas já tá com muito tempo Se vocês quiserem eu faço vídeo do baú aí Pra vocês verem com calma Como que tá a minha conta Beleza? Não esquece de deixar o seu like aí Se você curte esse tipo de vídeo É nóis Tamo junto Valeu Fui